Oi pessoal, tudo bem? Sou a Grace Sanches, professora de fotografia na Unidade de Gestão e Cultura através do programa de oficinas culturais. E essa é a nossa aula de número 8. Nós vamos falar hoje sobre a abertura do diafragma. Na aula anterior, falamos da entrada de luz através do obturador, com velocidades baixas e velocidades altas. E hoje a gente vai aprender a compensar essa entrada de luz e qual que é o desdobramento dessa entrada de luz também, tá? O diafragma, ele fica dentro da nossa lente. Então, vocês estão vendo, ele é um conjunto de lâminas justapostas. Essa bolinha que está abrindo e fechando, aumentando, é o diafragma. E quem vai determinar a quantidade de luz que entra nele, é na regulagem manual. Somos nós que decidimos isso, tá? Então, agora, além de você definir o obturador com entrada de luz e desdobramento de congelamento de movimento ou não, você vai definir, poder compensar a entrada de luz na abertura do seu diafragma. Então, ele é um conjunto de lâminas que você vai determinar ele muito aberto para entrar muita luz ou ele muito fechado para entrar pouca luz. E aqui eu posso mostrar para vocês, ó lá. O diafragma, ele vai variar de acordo com a lente, tá? Aqui na frente da lente, ele tem sempre a nomenclatura de onde que inicia e onde que termina esse diafragma. Essa minha lente, o diafragma começa em 3.5, tá? Então, não adianta eu querer usar um diafragma 1.4 porque eu não vou conseguir, porque não existe essa opção. Por isso que é importante conhecer o equipamento antes de comprar, conhecer o que você vai fotografar e o que você quer para saber se esse equipamento vai suprir suas necessidades na questão de luz também, tá? Então, em 1.4 vai entrar uma determinada quantidade de luz, bastante, porque ele está muito aberto. Em 2, ele vai entrar metade de luz de 1.4. Em 2.8, a metade de luz de 2. Em F4, a metade de luz de 2.8 e assim vai. Olha aqui em F16, com pouca luz que entra, tá? Na prática, como que funciona? Vamos imaginar a nossa cena, tá? Estou fazendo aquela foto daquele brinquedo iluminado no parque de diversão, que eu mostrei na aula anterior para vocês, tá? Naquela situação, era uma foto noturna, o brinquedo todo com LED iluminado. Trabalhei com baixa velocidade, então o brinquedo saiu borrado. Caso eu quisesse congelar aquele movimento, eu teria que trabalhar com uma velocidade alta. Mais uma velocidade alta, ia me proporcionar pouca luz. Aonde que eu poderia compensar essa entrada de luz? Na abertura do diafragma, tá? Então, se eu preciso de luz para compensar, eu preciso de uma abertura do diafragma que entre bastante luz. Talvez 2, 2.8, se a minha lente iniciar e permitir isso, tá? Se eu colocasse um F16 com um obturador muito rápido para congelar, com pouca entrada de luz pelo obturador e pouca entrada de luz aqui, que provavelmente minha foto ia ficar bem escura, tá? Então, se eu estou fotografando a luz do dia, definir a velocidade do meu obturador, mas ainda assim está entrando muita luz para o que eu preciso, eu posso compensar essa entrada de luz no diafragma com o diafragma mais alto. Ou vice-versa, tá? São inversamente proporcionais, tá? Então, à medida que você aumenta um ponto de luz, diminui um ponto na velocidade do obturador, você pode aumentar um ponto no diafragma para que compense, para que a gente zere essa leitura de luz, que a gente vai aprender mais à frente no decorrer do curso, tá? Então, só recapitulando, números baixos de abertura de diafragma, a quantidade de luz que vai entrar na minha lente, vai entrar muita luz. Quanto menor o número, mais luz entra. E quanto maior o número, menos luz entra nessa minha fotografia, tá? Balanceando ela com a velocidade do obturador, para a gente zerar esse fotômetro. Fotômetro no qual a gente vai aprender também, tá? Então, por exemplo, no modo de foto noturna da sua câmera, provavelmente, no modo pré-programado, ele vai trabalhar ou com uma velocidade baixa, para entrar bastante luz na sua foto, e um diafragma baixo também, para entrar mais luz. Isso vai variar de equipamento para equipamento, ele vai estabelecer algumas prioridades, tá? Então, na nossa linha do diafragma, eu vou determinar quanta luz vai entrar no meu modo manual, através do diafragma, tá? Conhecer o equipamento, conhecer a lente, para saber qual que é o mínimo e até onde vai esse meu diafragma, né? Qual que é o limite dele, ok?